E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma ideia de presépio Bem barato, bem rápida, né? E que ainda dá tempo de você fazer para o Natal É só você ter uma impressora e papel Você imprime e monta em casa, tá? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o comentário Para dizer o que você está achando desse vídeo, né? Bom, aqui ó, o presépio, eu montei aqui, mas não é o local fixo dele, né? Eu só improvisei, ó Tá? Ele é um, isso aqui é um trabalho de, que fala que é paper toy, né? Que é um, como se fosse um brinquedo de papel, né? Mas você, você, ele é bem completo esse arquivo Eu vou deixar disponível Obviamente eu não posso deixar aqui no YouTube, né? O link, porque senão o YouTube, ele bloqueia Eu vou deixar lá no nosso grupo no WhatsApp, para quem quiser E agora também eu vou fazer um grupo no Telegram Que parece que lá o arquivo fica fixo Até para quem entra depois Então eu não preciso mais ficar mandando Só você entrar lá que você pega Tá? Então eu vou deixar também na descrição Tá bom? Então aqui você vai É... Imprimir os arquivos, né? Para quem nunca É... Fez esse tipo de trabalho, né? Isso aqui é como se fosse um paper craft Eu tenho também aqui no canal Encerrando a fazer Esse tipo É... De... De trabalho Um passo a passo bem completo Desde qual papel Qual impressora Né? É... Como dobrar Então eu vou deixar também na descrição Você assistir esse vídeo Que você consegue montar esse arquivo Tá? Mas eu vou deixar aparecendo aqui É... Um pouquinho desse arquivo Ele é bem completo Eu não fiz aqui Para vocês... Para ter uma ideia Eu não fiz nem metade desse arquivo Ó Então você tem aqui o Menino Jesus lá dentro Ó Que eu ainda não terminei Aí você tem aqui... É... José e Maria Os magos, ó Que são três Mas só tem dois Eu ainda não fiz Você tem o Anjo aqui em cima Ó Tá? E você tem os animais também, né? Ó Tá vendo? Ó Ali tem um... Tem um... Um boizinho, né? Então só que tem muito mais coisa Tem árvore Tem outros animais Tem mais pessoas, ó Tem até umas aqui que estão de fora Ó Que eu nem coloquei aqui Só que eu fiz confusão Então, nesse arquivo Tem vários, né? Vários tipos de tema Você tem desde o Nascimento de Jesus Como você tem também outras passagens bíblicas Então o que eu fiz? Na verdade, essa casa aqui, né? Essa construção Não era essa Era aquele estábulo, né? Então eu fiz confusão Quando eu imprimi Eu imprimi o outro arquivo Que não era o arquivo Do Nascimento de Jesus, né? Eu imprimi outro Mas aqui está misturado Mas o arquivo certo É esse que está aqui nessa placa Que eu coloquei, né? Então ele tem, como eu disse Tem muito mais coisa E eu não vou aqui no vídeo Me aprofundar muito, né? Em como dobrar Em como cortar Porque não tem muito segredo O papel que eu estou usando aqui É um papel De 180 de gramatura Aí você pode usar qualquer tipo de papel Brilhoso Cola branca, normal Uma cola forte Cola boa, né? E você pode Depois que estiver pronto Aí você Pode botar uma Um pisca Se você quiser Você pode Complementar mais O seu presépio, né? Mas fica bem legal Fica muito bonito E fica É bem original, né? Está vendo que ali Mexe até a cabeça Do Aqui desse bichinho Então você pode Completar Eu vou deixar a imagem aparecendo Aqui dele completo Só para vocês terem uma ideia De como é Bom Antes de você Imprimir o arquivo O que você tem que entender? Está vendo que ele tem Um brilhozinho aqui, ó Esse arquivo aqui Foi impresso Numa folha De papel fotográfico, né? Obviamente não é Aquele papel fotográfico Ele é um papel Que imita Um papel fotográfico O que interessa é Que seja 180 de gramatura Ou acima Abaixo disso Fica muito mole Tá? Então você vai Imprimir o arquivo Vou deixar passando aqui Tem arquivo das casas Tem arquivo dos acessórios Tem arquivo dos personagens Tá? Então você decide O tamanho do seu presépio Se você quiser montar tudo Vai ficar um presépio grande Se quiser montar Só os personagens Em uma casinha Fica a seu critério Tá? Eu vou deixar disponível Todos os arquivos Tá bom? Então aqui eu imprimi A primeira casa No arquivo até fala Aqui House 1 A primeira casa Então são quatro páginas Vai estar escrito aqui Então você vai imprimir Aí tem casa 2 Casa 3 Né? E os personagens Aqui os personagens Já cortados Tá? Você tem Os reis magos Né? José Maria E o menino Jesus Tá? E você também vai ter Os animais Vai ter também Os acessórios Então assim É um arquivo Bem completo Tá? Eu vou ver Até Quando Até quantos personagens Eu vou montar Né? E a gente vai fazendo aqui Obviamente eu não vou Fazer um vídeo Né? Ah, montando só a casa Montando só os bonecos Porque é super fácil Esse arquivo Ele é super fácil de montar Ele é muito tranquilo Tá? Então o que que acontece aqui? Você tem nesse arquivo Aquela mesma história O ponto e o traço E o tracejado É isso que vai diferenciar A... A... A como montar, né? O seu... A sua... O seu presépio Em sua grande maioria Todos eles são tracejados Que é os tracinhos O tracejado Você vai dobrar para baixo Em formato de... Né? De U, né? Ou de U não Em formato de vale, né? De montanha E o ponto e traço Você vai dobrar para cima Tá? Em formato de vale Tá bom? Formato de V Então assim Sua grande maioria Todos eles são tracejados Mas Vai ter um ou outro ponto e traço Então aqui o que que eu fiz? Você vai pegar O estilete Né? E você vai passar Bem devagarzinho Em todas as linhas Para fazer o vinco O vinco que nada mais é do que É uma marcaçãozinha que você faz Que ajuda você a dobrar Depois que você faz o vinco Ele dobra com facilidade Tá? Então é só você fazer o vinco certinho E dobrar O seu... As suas folhas O personagem A casa As linhas Na indicação o que é Se é tracejado Eu vou dobrar para baixo Estou dobrando para baixo Tá? Ok? E aqui você monta Tá? Vai montar o bonequinho Aqui é a cabeça do boneco É bem fácil Tá? Bem fácil mesmo E no próprio arquivo Vem explicando A sequência, né? Onde colar O que montar É bem didático É muito tranquilo Esse arquivo Tá? Quando chegar no bracinho O bracinho vai estar assim Ó Deixa eu pegar um aqui Que esse aqui eu já colei Ó Quando chegar no braço Ele vai ter uma linha Aqui no meio Né? E os braços Vai fazer o vinco Nessa linha E vai dobrar Ó Dobra E vai ficar assim Ó Você vai passar cola Aqui no meio Vai colar Tá? E depois você vai Recortar o bracinho Ó Vou até dar uma dica Sobre papel Esse arquivo aqui Eu imprimi Na impressora É no modo econômico E o preto Quando eu passo a mão Ele sai um pouquinho Já esse aqui Eu imprimi No modo Qualidade alta Então quando eu passo a mão Ó Ele não sai Então é interessante Que você imprima Na qualidade Na qualidade melhor Tá? E você pode imprimir também No papel OpaLine Né? Que é o papel É como se fosse um papel cartão Ele não tem brilho Se você tiver problema Ele costuma sair um pouquinho Por causa do brilho Do papel Então você pode imprimir No papel fosco Que ele não sai Tá? Então ó Depois que você cola Você vem aqui E recorta Tá? Bom Então vamos lá Então vamos montar aqui Ó Esse personagem Tá? Que você vai ver aí É Quem é Né? Ele vai estar aí Então ó Não tem segredo Ó Dobrei tudo para dentro E vou colando Muita gente tem dúvida Em qual cola usar Né? A TecBond A instantânea Ou A cola branca Eu sempre dou preferência Em usar a cola branca Tá? A TecBond Ela até cola Mas ela costuma manchar E ela E depois que você encosta aqui Se tiver errado Já era Tá? Então ó Eu sempre gosto De botar a cola Se você não tiver Aquele bico dosador Né? Que é um É ideal Para Para trabalhos com papel Para killing Né? Então ó Eu boto um pouquinho De cola aqui Use Sempre a melhor cola Né? A cola mais potente Tá? Deixa eu pegar aqui Algo para poder passar Ó Um palitinho Tá? Um arame Ó Então eu pego aqui Ó Venho Espalho E colo É muito simples Muito fácil Esse arquivo Qualquer criança Consegue montar Esse arquivo aqui É muito facinho Tá? Passa a cola Como se fosse um box Zinho Né? Essas caixinhas Tá? Ó Venho aqui E vou encaixando Tá? Ó Não tem segredo nenhum Aqui ó Tá? Montei a cabeça Aí agora Você vai ver Qual é o corpo Desse personagem Aqui ó Tá? Aí você vai pegar A cabeça Que eu não sei Se é desse boneco Aqui Ainda tem que ver E vai colar Aqui em cima Tá? Ele vai ficar assim Ó Vai ficar em pézinho Ó Vai ficar em pézinho Tá? Aí você vai vir Com o bracinho Que eu acredito Que seja Deixa eu ver aqui Ó Que seja esse E vai fazer A mesma coisa Vai fazer aquilo Que eu falei Ó Você dobra Onde você já passou O vinco Tá? E passa cola Aí aqui Você pode passar cola Aqui direto Ó Não tem problema Porque aqui A gente vai recortar Passei cola Aperto Pra grudar Aí o que que você faz Você vem aqui E recorta Ó Tá? Aí Esse bracinho aqui Que eu tenho que ver Como é que é que cola ele Eu não sei se tem que fazer Um Ah Assim Ó É assim Ó Tá? Você vai passar cola E vai colar assim Ó Vai ficar de ladinho Ó Ó Vai ficar assim Tá? Muito facinho Aí ó Tá pronto o primeiro Vai fazer a mesma coisa Em todos os bonecos Em todos os outros Tá? Bom Então vocês viram aí Como é que é Né? Como é que faz Como eu disse Fiz bem rapidinho Bem breve Tá? Se você quiser se aprofundar mais Você assiste o vídeo De como montar o Papercraft Tá? Mais uma vez Se você Quiser pegar o link Desse Presep Desse Desse arquivo aqui Eu vou deixar na descrição Como eu já disse No início do vídeo Tanto no Telegram Quanto no WhatsApp Pra você poder pegar Tá? Então é isso Muito obrigado aí Por você ter assistido Esse vídeo até o final E até o próximo vídeo